Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Altitude Móveis. Eu sou o Luciano Lima, seu amigo corretor, aqui em Campos do Jordão. Quando nós pensamos num imóvel de serra, logo imaginamos um imóvel rústico, com bastante emprego do uso das madeiras, um imóvel envolto à natureza. E é exatamente isso que eu vou apresentar para vocês hoje. Afinal de contas, cada imóvel é um flash aqui na montanha magnífica. Bora lá comigo, então. Música 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 Pessoal, bora lá então para mais um tour virtual aqui da Altitude Móveis. Eu estou aqui na região da Subidinha do Alto do Capivari, Vila Inglesa ainda para alguns, Jardim das Pérolas para outros. O importante é que nós estamos a apenas 1.300 metros do centrinho de Capivari. Nós estamos no outono, temperatura aqui na montanha magnífica, 14 graus, ensolarado, um sol entre nuvens, é verdade? A máxima de 18 e a mínima de 6. Luciano, a quantos metros você está acima das preocupações? 1.630 metros acima. Maravilha, né? Nossa altitude aqui é a média, inclusive é a média da cidade, né? 1.600 e poucos metros. Pessoal, cada imóvel é um flash, isso você já sabe. É interessante, nós conhecemos essa rua, né? Uma rua que nós passamos com frequência. Eu nunca imaginava que dentro, né? Desse portão para dentro, eu encontraria tamanha preciosidade no imóvel. Você passa com o carro na rua ou até mesmo a pé, a casa ela não chama atenção, ela está reclusa, ela está isoladinha, ela está escondidinha. Isso para mim é uma grande vantagem, né? Você tem um pátio de estacionamento aqui amplo, para diversos carros. Você vê que tem cuidado, você vê que tem zelo. Eu quero parabenizar os caseiros que eu fui visitar a casa, já para acender as luzes, para o book fotográfico. E você vê que está tudo muito bem cuidado, muito limpo, né? Realmente é uma casa fantástica. Eu vou ter que me policiar aqui hoje, porque senão, se eu for mostrar muito, assim, com muito detalhe, nós vamos ter um vídeo cumprido. Eu quero ser mais sucinto, porque senão, você não vai conseguir assistir esse vídeo até o fim. Porque é muita beleza envolvida, gente. Ai, ai, olha o gerânio aqui, gente, como está lindo, né? Como está lindo as florzinhas. Aqui, olha, isso aqui me lembra muito a minha infância, aonde nós morávamos, tinha bastante, então, tenho boas recordações, né? Olha o jasmin dos poetas aqui, tomando ponta, tudo, tudo aqui desta parte. Isso aqui é muro de arrimo, gente, até lá em cima, olha, ainda tem a cerquinha. Olha os pinheirinhos italianos, a araucária dando as boas-vindas ali no portão. Muito legal, muito legal. Realmente é um imóvel muito diferenciado. Olha a porta, gente. Uma porta mais rústica. Você vai ver muitos detalhes aqui das casas de serra, realmente. É uma casa que me chamou demais a atenção. Começando aqui pela área social. Olha como é espaçosa, arejada, bonita. Você vai se surpreender com esse imóvel. Eu entrei aqui com o Augusto para nós acendermos as luzes para ele ir fazendo as fotos. Cada cômodo era um flash, como se diz, né? Um imóvel realmente super interessante. Os ambientes são amplos, é uma casa arejada. Você vê que tem um emprego da madeira em todos os detalhes, como esse pranchão de madeira aqui, que faz a separação da cozinha com a sala. Olha a madeira, gente, desta mesa. Coisa linda. Uma casa que realmente nos deixa, assim, encantados. A área social muito boa. Você vai se surpreender com cada cantinho desse imóvel, eu tenho certeza. Aqui você tem uma cozinha grande, com um fogão, como diz, um fogão econômico. Toda rica já em planejados. Você vê aqui a madeira laqueada, cuba dupla, bastante iluminação, né? Olha o que nos aguarda lá fora, gente. Muito bom. E nesse espaço aqui de lado, você tem um quarto com banheiro para funcionários. Bem arrumadinho, bem aqui na entradinha, olha. Com carpete buclê também. Esse é o banheiro para uso. E a lavanderia. Então aqui, esse cantinho, fica a área de serviço. Olha lá o sistema de aquecimento central d'água do banho. Chegando, você tem a cozinha em conceito aberto para a área social. E como eu sempre digo, né? Toda casa tem que ter a sua suíte no térreo. Aquela que não tem nenhuma escada. Então nós vamos conhecer o lavabo. Gente, eu achei super bacana. Olha essa pia de sobrepor. Mas olha a base dela. É um tronco de madeira com um pranchão também de madeira. Ficou muito legal, né? A casa nos surpreende em cada detalhe. Principalmente esses itens que lembram a serra. Como essa parede, por exemplo, em tijolos aparentes. Tem uma resina que é passada nesses tijolos para ele não desfarelar. Então é muito legal. É muito bacana. Os armários patinados, tá vendo? Os guarda-roupas com pátina aqui. É uma pena que o tempo deu uma nubladinha hoje. Mas isso não vai fazer com que nós percamos aqui a beleza natural do lugar. Mas olha isso, gente. Olha que paz. Olha o sossego. Temos aqui um rododendro aqui. Bem de frente para a gente. Terreno da casa passa dos 2.500 metros. Vai até lá embaixo, onde tem um pomar. Aqui você tem o deck. Aí embaixo mais um outro deck. Tem piscina. É muito legal. Muito legal. Um detalhezinho só, né? Olha as paredes de tijolos, como é bonito, gente. Além de ser de tijolos, ele é meio rústico, tá vendo? Ele é um tijouro mais grosseiro, mais de propósito. Super legal, né? Ah, aquecimento da casa. Você tem calefação distribuída para todos os ambientes. Isso daqui vai aquecer todas as suítes. E ainda assim, você tem o carpete buclê. Banheiros amplos. Com água quente também na pia, né? Muito legal. Muito legal. Suíte no terreno, então, para você não ter nenhum desconforto. Pessoa de idade, às vezes uma... Temporariamente você precisa de... Não vai poder subir escada. Às vezes você sofre um acidente, um endorce. Então, realmente é muito importante isso. Agora eu vou subir por essas escadas aqui. E vou te mostrar mais área social. Melhor, mais área íntima. E olha, continua nas paredes aqui, rústicas, né? Bem legal. Lado direito primeiro, calefação espalhada por toda a casa. Vamos lá. Vamos começar pelo cantinho, para a gente não fazer confusão. Olha, gente, que bonito. Esta casa, ela tem sete suítes no total. Mais a casa de caseiro, que são três dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Uma casa de caseiro interligada no mesmo corpo do imóvel. Então, esta casa está excelente para fazer uma pousada. Mas uma pousada boutique, né? Aquelas pousadas mais sofisticadas, mais seletas. Seria um bom investimento para esse fim. Aqui, você tem calefação, está vendo? Vai trazer conforto aos hóspedes. Pode colocar uma TV nesta parede. Subindo aqui, gente, já que nós vamos te mostrar, tem mais dois quartos. Foi um aproveitamento do sótão. Gente, está ou não está bonita a casa? Olha a forração. Aqui é um pouquinho mais baixo. Esse forrinho foi feito em desnível. Está tão arrumado, tão cheirosa a casa. É uma casa muito agradável. Olha o banheiro, gente. Segue o padrão, né? O mesmo padrão. Todos os banheiros. Calefação até mesmo no banheiro. Um banheiro grande. Dostinha higiênica. Ventilação. Ventilação. Bom demais. Bom demais. Dá uma casa aqui para o meu gosto. Poxa vida. Me atendeu super bem. Vamos conhecer essa suíte aqui? Olha o sol, gente. Olha o solzinho aparecendo. Hoje está um pouquinho... Está entre nuvens, né? Solzinho entre nuvens. Mas já está dando as caras aqui. Eu quero até aproveitar essa suíte para mostrar para vocês a parte de baixo. Gente, olha que bonito. Está o trabalhado da pátina aqui nos guarda-roupas. São dois guarda-roupas esse quarto. E esse banheiro já tem o piso cerâmico azulzinho. Sempre muito bem arrumado, né? Sempre bem acolhedor. Calefaçãozinha também. O vaso sanitário ficou aqui atrás da porta. Quero mostrar para vocês aqui fora, gente. Olha a varandinha que tem. Nesta suíte. Parreirinha de uva já está subindo aqui. Olha a parreirinha de uva, Luciano. Isso é pleonasmo. Ai, a parreira, gente. Está subindo aqui já nos fios. Olha que agradável que é aqui essa parte de baixo. Eu ia mostrar para vocês lá, né? Mas aqui de cima a gente acaba tendo uma visão mais privilegiada. Casinha de boneca, que é uma gracinha ali, né? Muito legal. Está vendo aqui uma chaminé, gente? Gente, a infraestrutura que esse imóvel tem na parte de baixo é invejável. E tem um visual incrível, né? Uma vista bonita aqui para o Jardim das Pérolas. Realmente é uma casa... É uma casa com uma infraestrutura invejável. Tanto no número de dormitórios, quanto na infraestrutura de lazer. Você não viu nada ainda. Essa suíte principal, grande. Olha isso, gente. Que coisa linda. Suíte enorme. Você tem aqui essas portas. Essa porta chega até lá. Essa outra encontra. Olha o deck. Olha o deck daqui, gente. Que coisa maravilhosa. Casa realmente muito diferente. Vou te mostrar aqui o terreno, gente. O terreno, a delimitação é atrás dessas árvores. São 2.500 e poucos metros. Vai até a hortinha lá embaixo. Tem uma estufa. Passa da hortinha. O bico do terreno é lá. E depois ele sobe tudo isso daqui. E vai até lá em cima. Terreno maravilhoso. Com aproveitamento bom, né? Toda essa área. Olha o quarto. É uma king. Ficou sobrando espaço ainda. Uma calefação maior. Um pouquinho do padrão. Os armários também aqui. Pátina. O banheiro do casal. Esse é verdinho. Calefação. Dois espelhos. Cuba dupla. E a ducha de aquecimento central. Interessante. Casa muito interessante. Bom, já mostramos aqui para vocês. Todos os dormitórios. Agora nós vamos subir essa escada, gente. Porque ainda tem um aproveitamento só com mais dois quartos. Isso aqui é o aproveitamento. Olha, gente. Que legal. Um escritório aqui no meio. Aqui um quarto com duas camas de solteiro. Uma suíte. Olha que bonitinho, gente. Isso aqui é feito de papel. Olha que legal. Achei super bacaninha, né? É um quarto aqui de adolescente. Quarto de criança. E aqui você tem um banheiro próprio para esse dormitório. Para essa suíte. Mesmo padrão de construção, né? Acabamentos de primeira. Calefação. E aqui sim, um quarto com apenas uma cama de solteiro. Continua tendo alefação. E é suíte também, ó. Imóvel está ótimo para você fazer um investimento. Para ser, de repente, uma pousada boutique. Ou se você quiser comprar apenas para uso de finais de semana. Pessoal, voltamos para a prumada, onde nós iniciamos o vídeo para vocês. É onde tem área social, cozinha. E agora eu quero te mostrar o que nós temos lá embaixo. Vem comigo! Vocês irão se surpreender com a infraestrutura de lazer desse imóvel. Bora lá! Pessoal! Pessoal, olha. Vem aqui para vocês conhecerem. Olha isso. Olha isso. Aqui você tem uma adega. Ó, começa com o quartinho das crianças aqui. É uma brinquedoteca. Olha isso. Que coisa mais bacana. Isso aqui é um templo. Olha até a luz, gente. Até a luz, né? Vermelhinha. Está vendo, ó? Ali você tem uma adega climatizada. Você tem aqui estante para a prateleira para muitas garrafas de vinho. Olha a coleção de rolhas. Legal, né? As taças. Aqui você já pode começar a sua degustação e a hora que você tiver mais à vontade, você vem para esse espaço aqui, que já é reservado para essa finalidade mesmo. Né? Olha que legal. É realmente uma casa pensada para o bem-estar e o conforto dos seus proprietários e amigos. Esta porta aqui é a casa dos caseiros, que é interligada no corpo do imóvel, né? Então, são três dormitórios, mais banheiro, sala e cozinha. Aqui ficou um lavabo. Olha que bonito. Um lavabinho para atender, né? Quem pessoal? O pessoal está aqui. Nesta área dos vinhos, principalmente. Agora, olha isso, gente. Dá uma olhada só. Aqui nós temos uma piscina. Está vendo? Uma piscina imensa. São 36 horas para aquecer essa água. O gás que abastece essa piscina é bem individual. A casa já dispõe de gás de rua. Então, já é um gás encarnado. E aqui ao ladinho ainda tem essa hidromassagem. Com muito vidro, para trazer toda a natureza para dentro do imóvel. E há uma piscina. Eu esqueci a quantidade de litros, o caseiro me disse. Agora não lembro mais. Mas olha que espaço, gente. Isso daqui realmente é uma pousada, né? É como daria para fazer essa pousada facilmente. Olha o espaço que nós temos aqui de cozinha. Os guarda-sóis irão lá para fora, né? Hoje nós não colocamos eles lá. Mas olha isso, gente. Olha que cozinha maravilhosa. É um espaço gourmet. Super interessante. Forno de pizza, churrasqueira. Olha aqui as panelas, gente. Que legal. Ai, ai. A gente que gosta de vez em quando de se aventurar na cozinha, né? Isso daqui é um prato cheio. Poxa vida, viu? Olha que bacana esse imóvel, gente. Tábua ali, né? Aqui para fazer o corte da carne. Já é a tábua do churrasco. Ela já tem aqui essa canaletinha que é para escorrer o suco, né? A gordura e o suco da carne. Muito legal, né? Muito legal. Pia dupla. Pia dupla. Realmente é um sonho de consumo, né? De muita gente. Uma mesa grande para muitas pessoas. E ainda tem um quarto de despejo grande, organizadinho aqui. Olha um aquecedor. Ligação para o jardim. Aqui, gente, é um... Isso aqui é muito importante, né? Muita gente não dá valor. Mas isso aqui é um espaço para a pessoa guardar VAP, né? Diversas coisas, ó. Máquina de cortar gama, furadeira. Isso é importantíssimo ter... Para manter a casa bem organizada. Eu não te mostrei a sauna. Aqui nós temos sauna. Olha o banheirinho aqui da sauna. E a sauninha aqui, né? Para você que gosta, é um prato cheio. E vamos sair aqui no deck que eu quero contar um pouquinho para vocês. Aqui de fora. Mais um espacinho aqui bacana. Olha, gente. É ou não é um imóvel diferente? Eu acho que o preço, inclusive, está muito justo por tudo que o imóvel oferece. Ali é casa de caseiros. Aqui. Todo o terreno. Você tem caminhos aqui para andar por ele. Está vendo? E esse deck. Além do deck de cima, onde nós iniciamos o vídeo para vocês. Aqui você coloca o sombrite. Aqui você coloca as cadeiras, as espegrissadeiras. Bacana demais, né? Bacana demais. O imóvel ainda tem uma hortinha ali, gente. Olha. E olha a natureza desse local. Muito bom. Uma casa completa para o seu deleite aqui em Campos do Jordão. Maravilha. Pessoal, que imóvel bacana. Que imóvel bonito. O imóvel chega a ser bucólico. Você lembra que está em uma região serrana? Se você quiser transformar isso aqui num negócio rentável, também é possível. Imagine você sete suítes à sua disposição. Dos seus amigos, parentes, familiares, pessoas que você ama. E com uma infraestrutura invejável. Tudo isso sem contar na localização. Estamos muito próximos do Centrinho de Capivari. E se você quiser conhecer, agendar uma visita, fale com o Augusto. Vai aparecer aqui do lado o contato do nosso corretor. Receba um atendimento personalizado e exclusivo. Afinal de contas, a Altitude Imóveis é referência no mercado imobiliário aqui de Campos do Jordão. Não perca tempo. Entre em contato. De resto, eu só tenho que agradecer a audiência de sempre de vocês. Desejar saúde e paz no seu coração. Fiquem com Deus. E até o próximo Tour Virtual. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.